Galera, muito obrigado, muito obrigado a vocês que vieram, muito obrigado a vocês que estão aqui até o final, junto a gente, fechando o bairro, como sempre, que delícia. Muito obrigado mesmo a todos, aqueles que continuam voltando no show da Bandeciana. Espero que vocês tenham se divertido e curtido junto com a gente. Tem alguém aqui que gostou do show da banda? Se ela levante uma de suas mãos. Quem teve uma bela noite de diversão, levante a outra de suas mãos. Quem vai voltar pra casa muito doido e feliz, depois de uma bela noite de rock'n'roll? Bate palma e faz barulho! Tem dias que eu digo não, um inverno no meu coração, o meu mundo está em tuas mãos. Frio e caroa, escuridão, eu quero ouvir vocês. Você em São Paulo, o meu dono é solidão, diga sim que eu digo não. Mais uma vez, você em São Paulo, o meu dono é solidão, diga sim que eu digo não. Vem dias que eu digo não, um inverno no meu coração, o meu mundo está em tuas mãos. Frio e caroa, escuridão, quero ouvir vocês. Você em São Paulo, o meu dono é solidão, diga sim que eu digo não. Mais uma vez, mais uma vez, você em São Paulo, o meu dono é solidão, diga sim que eu digo não. Quem é seu dono é solidão, diga sim que eu digo não. Quem é seu dono é solidão, diga sim que eu digo não. Quem é seu dono é solidão, diga sim que eu digo não. Quem é seu dono é solidão, diga sim que eu digo não. Quem é seu dono é solidão, diga sim que eu digo não. Quem é seu dono é solidão, diga sim que eu digo não. Quem gostou do chão da bandecinha, levante uma de suas mãos Quem tem uma bela noite de rock'n'roll, levante a outra de suas mãos Quem aqui vai voltar pra casa muito doido e feliz Bate palma e faz barulho E tem dias que eu digo ou não Um inverno no meu coração O meu mundo está em tuas mãos Frio e garoa na escuridão Quero ouvir você Você em São Paulo O meu dono é a solidão Diga sim que eu digo ou não Mais uma vez, mais uma vez Você em São Paulo O meu dono é a solidão Diga sim que eu digo ou não 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 Diga sim que eu digo ou não